E fala galera aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, hoje eu vou mostrar pra vocês os passes de Elite de Julho e de Agosto, novas skins de gelo, tem muita coisa nesse vídeo E lembrando mais uma vez, se você for novo se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de me seguir no Instagram que é Free Fire Plus que lá eu trago mais novidades pra vocês E muito obrigado galera, já estamos chegando a marca de 170 mil inscritos, eu tô muito feliz mesmo, então a gente tá chegando isso muito rápido, muito obrigado a todos que estão me apoiando, mas agora sim vamos pro vídeo E mostrando coisa rápida pra vocês, tem muita gente que ainda fala pra mim trazer as novidades do servidor brasileiro, então vou mostrar aí pra vocês rapidinho É a recarga Erupção do dia 23 a 26 do 5, então daí com 100 diamantes tem essa caixa Esquadrão Tokusatsu, aí com 500 diamantes já é mais interessante, é a caixa de loot vulcão, inclusive eu fiz a recarga, vou mostrar pra vocês a caixa de loot Aí eu aproveitei e comprei o passe e sim galera, vou completar o passe, calma aí que ainda dá tempo de completar, então uns inscritos falaram que ainda dá tempo, então eu vou lá e vou completar todo esse passe aqui ó Tá aqui a caixa de loot do vulcão, falando nisso eu nem tô usando ela aqui ó, por 500 diamantes recarregados E eu gostei desse efeito né, o que você achou aí da skin? Então vamos lá galera, vou começar mostrando pra vocês as skins de gelo tá, uma parece que é do tema da nova incubadora, no caso a próxima incubadora E o outro é do passe e redenção, então vou mostrar aí pra vocês A primeira skin de gelo é o cavalo de troia, é do passe e redenção, então olha como que tá aí a skin de gelo E vocês tão gostando dessas skins de gelos diferentes, porque antes skins de gelo era só um desenho no gelo mesmo E tinha umas que mudavam alguma coisa, mas agora tá tendo skins de gelo aí com formatos diferentes, aí tá meio que um gelo blindado se pudermos dizer assim, tá tipo ferro né Tá muito legal esse aí do cavalo de troia, no caso o passe e redenção se eu não me engano ele vai ser de agosto, então ainda vai demorar galera, calma aí que vai demorar Já essa skin de gelo tem o formato do gelo mesmo e o nome é Centro Acadêmico Rebeldia, então se eu não me engano é da próxima incubadora, então olha que legal E eu não sei informar vocês se uma dessas skins de gelo vai ser de graça, tá, porque nessa atualização que a gente tá agora, a skin de gelo da incubadora Vários servidores deram de graça, então o do Brasil foi um dos únicos que não deu de graça, então foram várias skins de gelo lançadas aí no jogo e nenhuma foi de graça Então eu acho bem difícil agora na próxima atualização dar de graça, não vou nem dar hipótese isso porque é da última vez, porque eu acertei que seria o evento da nova incubadora Que foi o Myo Punk é claro, aí eu falei que a skin de gelo dela seria de graça, por causa disso, dos outros servidores darem de graça, tá Mas eu acho que nessa atualização nem no Brasil e nem outros servidores vai dar de graça, então vamos ver o que vai acontecer porque ainda faltam bastante tempo aí pra nova incubadora Pro novo passe de elite, e agora os passes de elite, lembrando a todos aí que já tem as skins principais e algumas coisas, tá, porque não tem tudo galera Porque são vazamentos do servidor avançado, então no servidor avançado eles colocam poucas coisas da atualização, aí quando vir mesmo a atualização eles colocam tudo mesmo que vai vir ao decorrer dessa atualização Então mais pra frente aí eu vou mostrar todos os itens pra vocês, tudo certinho, mas por enquanto são aí algumas coisas Então tá, vamos lá, os ícones dos passes de elite estão aí, o primeiro passe de elite que provavelmente será o próximo, tá, é o passe de elite ameaça sushi Quando eu mostrar as skins principais vocês vão ver que aparentemente aí são samurais com, acho que é sushi man que fala, que são cozinheiros que fazem sushi Então tem a ver aí com sushi esse passe, sim, ó, como vocês estão vendo no ícone tem, né, uma máscara de samurai, tem também um sushi em cima e duas facas Então realmente aí tem a ver sim com sushi E logo abaixo já dá pra ver o passe de elite redenção 2, a revolta, então teremos aí a redenção 2, então eles simplesmente reformularam as skins do passe de redenção anterior E inclusive as 4 tá, as que vieram no evento e as que vieram no passe de elite eles reformularam todas E deixaram como roupas de pessoas mesmo, não tá nada robótico nem nada Não tem aquelas máscaras que cobrem a cara toda, não tem não E inclusive as skins estão muito tops Também vazaram duas skins de granada que provavelmente serão desses passes de elite Uma delas vocês provavelmente conhecem, né, que dá pra ver que é a máscara do pacote miséria aí do evento redenção 1 Só que aí eles fizeram essa granada que provavelmente eles colocarão nesse passe de elite de redenção E logo ao lado aqui vocês estão vendo que tem um baiacu, né, então provavelmente também será do passe sushi esse Então essas duas granadas que eu associei que seria, tá, então seria uma skin de granada e uma skin de arma, tá, vou mostrar a arma já pra vocês E skins de prancha não podia faltar, né, a de cima é do passe de elite a revolta, como vocês estão vendo É um formato aí parecido com algumas pranchas que já vieram em passes de elite E a outra é do passe de elite ameaça sushi, que tem a aparência de um peixe gigante, é, é, pelo que tá aparecendo aqui é isso mesmo E sim galera, parece que teremos skin de veículo de novo em passe de elite, então parece que sempre teremos agora O passe de maio teve, o passe de junho vai ter, caso você não tenha visto, tá aí no card E agora o passe de julho vai ter, e ainda não vi do passe de agosto, tá, mas provavelmente terá também E parece que no passe sushi vai ter skin da mini 12, não pensei que teria aí skin dela no passe de elite Mas, é, recentemente agora eles estão colocando skins em armas que eles não colocavam muito em passe Mas agora eles estão colocando várias armas diferentes que eles nunca colocaram E antes de mostrar as skins principais, vou mostrar aí a skin da raposa, também do redenção Pode ser que não seja do passe, mas sim do evento redenção, porque teremos aí também o evento redenção Isso eu vou trazer mais pra frente pra vocês quando tiver mais coisas sobre esse evento, tá Então, tá muito top, essa atualização tá vindo várias coisas novas e tô muito ansioso Então, começando com as skins principais do passe de elite de sushi Começando com a feminina, então, olha como tá a skin feminina, tem um amei chinelo Tá legalzinha assim a skin, desse passe de sushi eu tô preferindo a feminina E do passe de redenção eu tô preferindo a masculina Então, tá bem legal essa skin aí Tem chifre, né, não sei porque eles sempre querem colocar chifre nas skins É, é sempre a mesma coisa aí, que eu não sei porquê E comenta como você tá achando aí das skins, tá, conforme eu vou mostrando pra vocês E essa daí é a skin masculina, como eu falei pra vocês, é aquela mistura de samurai com zinheiro, né E aí, também tá cheio de tatuagens essa skin aí Ficou legal, tá, mas eu preferi ainda a feminina, porque a masculina eu não gostei muito Mas o peitoral eu acho que eu usaria o peitoral, mas aí eu não sei o resto da skin Skin feminina do passe, a revolta É, o que eu achei interessante nessas skins aí É que é tipo, é as mesmas skins do passe redenção Só que, tipo, é como se eles tivessem tirado aquelas roupas robóticas e ficado com parte da roupa Porque é praticamente a mesma skin, se vocês lembram como que era o outro passe Tá interessante, sim, mas eu mesmo assim não gostei muito dessa feminina, tá E o nome da skin é Jaqueta Furia de Guerra Comenta qual é o melhor passe que você tá achando aí Que eu quero saber a opinião de vocês E aí está a skin masculina Eu vou ser bem sincero com vocês O que eu mais gostei foi esse cabelo vermelho, galera Esse cabelo eu usaria E o que eu gostei também nessa skin é que cada parte é separado Até esse negócio que tá no queixo dele é separado também do cabelo Então foi uma das coisas que eu gostei dessa skin também E a camisa Mas a camisa, o que eu não gostei também foi o efeito que tá no braço, tá Mas tá legal, sim, as skins E eu sempre tento ver o lado bom das skins Eu nunca falo que tá completamente feia a skin Porque eu tento ver alguma parte que eu posso gostar de usar E pra terminar, aí estão as quatro skins dos Cavaleiros do Apocalipse Sem aquelas roupas robóticas Tá muito top essa atualização A skin do pacote Miséria e do pacote da Peste tá muito legal também E se vocês quiserem que eu continue trazendo novidades aí da atualização Tem vários eventos novos Tem evento de verão Tem evento aí do Redenção também Tem outros eventos chegando no jogo Então se vocês quiserem que eu traga, eu trago sim E pra terminar, olhem esse trailer, galera Tem spoilers aí da nova atualização E o spoiler é o próximo passe, é claro Então o próximo passe realmente vai ser do Sushi Como vocês viram o íconezinho ali do lado Então eles sempre colocam alguma coisinha de spoiler da próxima atualização Mas era isso mesmo E pra terminar mesmo Olha essa skin de facão, galera Na mão da skin da Peste Tá muito top, né Provavelmente será do passe ou do evento, tá Até porque aquela skin não é do passe Aquela skin vai ser do evento Redenção Mas tem muita novidade vindo por aí Então se vocês quiserem que eu continue Comenta aí porque eu quero saber E muito obrigado a todo mundo que tá me ajudando aí nos vídeos Lembrando também que os créditos, né Dos vazamentos estão aí no comentário fixado Muito obrigado a todos Então se você for novo, se inscreve no canal Deixa seu like E não esquece de me seguir no Instagram Que é Free Fire Plus Que lá eu trago mais novidades pra vocês E agora sim, tchau galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho